Boa noite, novamente. Bom, embora eu tenha que concordar com o que o vereador Nil Ramos falou sobre discussões em vão, eu não concordo tanto que o nível dos vereadores baixou. Talvez hoje eles usem mais o microfone, menos os corredores. Não sei, talvez seja isso. Vamos lá. Rapidamente fazer o convite para sexta-feira, às 8h30, a partir das 8h30 aqui na Câmara. O Parlamento Metropolitano vai ser sediado em Vinhedo, a convite do presidente do Gelme. E vai ser, um dos temas, o tema principal dele vai ser sobre o projeto da Câmara da Procuradoria da Mulher. O material já foi, não sei se está liberado, mas a gente deve fazer um pré-lançamento dele na sexta-feira. Vou fazer um resumo rápido, lendo uma parte do projeto de lei do que é a Procuradoria da Mulher, porque eu venho falado e talvez ainda não tenha ficado tão claro. Mas é um projeto de resolução, foi aprovado por essa Casa, que tem como intuito receber, examinar e encaminhar denúncias de violência doméstica, em especial contra a mulher, acompanhar a execução de programas dos governos municipal e estadual, que visem a igualdade de gênero, auxiliar na implementação de políticas públicas, promover pesquisas, palestras, seminários e estudos contra a discriminação da mulher. No dia 18 de junho também nós vamos ter um fórum em Valinhos, mas eu vou anunciar isso também no Parlamento na sexta-feira. As ações que estão sendo tomadas pela Procuradoria, a qual eu sou procuradora, nós temos o Valdir, a Ana Genesini e o Florentino como membros também da Procuradoria. Na sexta-feira nós vamos fazer uma palestra. A delegada viria palestrar, mas ela teve um problema pessoal, um compromisso pessoal, não vai poder vir. Então nós vamos ter a OAB, o presidente deve falar alguma coisa sobre o projeto também, e o material vai ser entregue, pelo menos um protótipo do material, uma capa e alguns dizeres sobre o que vai ser feito nas escolas. A OAB abriu uma comissão especial para poder fazer essa palestra usando esse material que foi criado aqui na Câmara por alguns autores que doaram os direitos autorais, não cobraram nada para escrever o livro. O doutor Rogério Sanches é um dele, o secretário Cruz, o Rodrigo Paixão, que infelizmente não vai poder estar presente, mas estará representado pelo Valdir Barreto, e o professor Fernandinho Nando, da Unicamp. Então é um material que vai trazer estatísticas, casos de violência, como se prevenir, como denunciar e qual o protocolo que está sendo criado, quais são as novidades na pauta da defesa da mulher e do vulnerável. Então, na sexta-feira, às 8h30, nós vamos ter algumas palestras sobre isso e depois dar andamento efetivamente nos projetos a partir do segundo semestre. Está todo mundo convidado, o Conselho da Mulher já recebeu o convite, outros conselhos e outras secretarias, mas é aberto a toda a população. Boa noite a todos.